Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Vamos voltar a falar com o Boi aqui sobre a questão do handball E o Jof está aqui presente também Descrescimento do handball que você já está planejando em 2013 E o Cirlei outro dia me fez um convite do intercâmbio que ele teve com outras cidades Que isso aconteça em 2013, mais vezes que a gente faça torneus a nível regional Até para preparar como uma competição a nível nacional, como foi essa né Boi? Pois é né Rogério, é tanta coisa que a gente fica participando e não passa para você Eu acho que tentar estreitar essa relação nossa que andou um pouquinho por causa de trabalho, sua correria e tudo Mas eu gosto muito de falar das minhas equipes No ano passado nós ficamos em terceiro lugar também no Rio de Janeiro Eu esqueci de falar dessa equipe de juniores, mas disputando juvenil em terceiro lugar Perdemos para São Paulo na disputa de terceiro lugar Perdemos um jogo só, cruzamento de Chaves E nós fomos disputar semifinal E perdemos a semifinal Para a equipe de São Paulo de um gol de frente E a disputa de terceiro lugar, ganhamos a equipe A disputa de terceiro lugar para a equipe do Rio de Janeiro também E ter a participação do campeonato mineiro Que todo ano a gente faz ação de estar disputando o campeonato mineiro Então a gente tem trabalhado bastante, a gente tem trabalhado muito, viu Rogério? Mas muito mesmo, procurando capacitação Agora mesmo eu estou indo para um... Fui convidado lá em Brasília O técnico da seleção brasileira vai estar lá Eu vou estar lá junto com ele, vou levar quatro atletas de Pirapora Me convidaram para levar quatro com idade de juvenil Que eles já estão pensando em 2016 Nesses meninos ele já está pensando, estão rodando o Brasil E vai estar junto com a parceria com a Federação de Brasília E o presidente, o Falcão da Federação de Brasília Me convidou para me levar quatro alunos meus Para ele estar avaliando o técnico da seleção brasileira Lá em Brasília, agora no próximo mês A gente está indo para lá para fazer isso Então lá no Paraná a gente vai estar fechando alguns contatos também Que eu vou estar lá como auxiliar técnico da seleção mineira também Eu te falei, né? Da seleção mineira E a Rosa como atleta Legal, isso é bom para a gente, né? É bom para Pirapora Claro, eu tenho acompanhado muito o Cirlei Às vezes as pessoas não saibam Mas a gente, na posição que a gente está No cargo que a gente está ocupando A gente tem acompanhado E eu sei do trabalho do Cirlei Sei do trabalho que ele tem feito na secretária lá no SESI Minas É um trabalho que está de parabéns A gente vê os níveis de competição Os resultados estão aí, né? Que está disputando, né? Quer dizer, São Paulo, Rio e Pirapora Só de estar dentro da Evendência a gente fica satisfeito Eu quero aproveitar também, falando de competições Amanhã, Rogério, estamos levando o Bicicró A etapa do Campeonato Mineiro de Bicicró Para a cidade de Sete Lagoas Estamos também com o Campeonato Cinquentão Que vai começar dia 29 agora Tivemos o 33, tivemos o 40 Tivemos o Campeonato Principal Tivemos a Copa Palimontes E agora, a partir do dia 29 Vamos ter o Cinquentão Que daqui a dois anos o Boi vai estar participando com a gente Parou com bola? Parei com bola Parou, eu também A brasileira não pode parar, né? Mas sempre é bom estar batendo a bolinha E o Cinquentão dá para agir, né? Vai demorar um bocado ainda Vai demorar muito ainda É aquele que chegou nessa fase aí Vai demorar uns 20 anos ainda É, ele que chegou nessa fase aí agora Rogério, tem aí 5 equipes 4 de Pirapora e 1 de Buritzeiro Para a gente estar fechando esse ano de 2012 E na expectativa e na certeza de que ano que vem Vai ter muita coisa boa, você pode ter certeza Para o esporte de Pirapora É, eu disse isso no rádio Estou falando isso na televisão Com a eleição aí do Léo e de alguns vereadores Estão sempre ligados aí do esporte Essa é a hora do esporte Se não for agora, pode esquecer Pode pegar a mala e esquecer o esporte, né Boi? É, gente Eu confio muito, certo? Eu confio muito que irá mudar sim A gente confia muito no Léo A gente confia muito no Léo Que Léo, esse ano, é o ano do esporte Igual o Jô já colocou aí Que Pirapora tinha outras prioridades Pirapora estava esquecida Então Pirapora, a área de saúde de Pirapora Estava esquecida Todas as outras horas sociais de Pirapora Não esquecendo que o esporte é um trabalho social É um trabalho de educação também, né? E Léo, eu tenho certeza que Léo é uma pessoa inteligente Muito inteligente Léo é uma pessoa com a mente muito aberta E que Léo vai estar A gente sabe, não estou falando que o prefeito Var Não tinha essa sensibilidade É porque tinha que ser feito outras coisas Com o Jô, esse Pirapora, quando o Var Chegou, estava na UTI Então hoje Pirapora já respira Pirapora já recebeu alta Está recebendo alta Hoje Pirapora já tem um CTI, né? Já tem até um CTI, né? Então hoje Pirapora, eu acho que tem como Então as pessoas são sensíveis sim a isso Nós que somos hoje, estamos ali o dia a dia do esporte Por isso que nós apoiamos a ideia Nós somos sensíveis, somos compreensíveis também a essa ideia E nós sabemos e participamos sim Com que nós pudemos contribuir Está de parabéns o prefeito Léo O futuro prefeito a partir do dia 1º, né? Léo e Esmeralda A gente sabe do empenho deles E a vontade que eles têm de mudar esse quadro esportivo na cidade Com certeza, absoluta Jofre, eu quero te agradecer aqui Já fazendo um compromisso Para que você volte em outro programa Para a gente fazer a avaliação da secretaria Esse hoje a gente veio especificamente falar do GIME Até porque algumas pessoas falando sobre isso E também do sub-13, do sub-15 Também a mesma coisa, né? Questão financeira não pôde ir Obrigado, Jofre E refaz o convite para você voltar outra vez Para a gente falar sobre as ações feitas nessa secretaria de esporte Obrigado a você, Rogério Você foi muito feliz na sua colocação De falando da Câmara Municipal de hoje Pessoas que hoje, tenho certeza que gostam do esporte Tem ali quatro pessoas que estão lá hoje Que ganharam para vereador O nosso vice-prefeito Esmeralda É uma pessoa também que está na área de esporte O prefeito que está entrando agora, Léo Silveira Aproveitar, Rogério E agradecer a toda a população do Pirapora Pela sabedoria que teve De dar essa oportunidade Para que o Pirapora continuasse nos trilhos do desenvolvimento Nos trilhos da esperança Então o Pirapora precisava de estar vivendo esse momento O Pirapora precisava dessa oportunidade E as pessoas de Pirapora foram muito sábias Em dar essa oportunidade para o Léo Silveira Não sei É o que vai acontecendo que vem De repente a gente pode estar no governo Ou pode não estar Mas só Da certeza de ter o Léo Silveira Como nosso futuro prefeito Como nosso próximo prefeito de Pirapora As pessoas de Pirapora estão de parabéns Obrigado, Júlio Serlei, obrigado mais uma vez Você tem vindo e abriantado Nosso programa Obrigadão, viu? Obrigado mesmo Ótimo mais vezes, viu? Que isso A gente sempre vai estar voltando Se Deus quiser Sempre com resultados positivos Legal Tive o prazer de ter hoje aqui Além das meninas Do handball Meu amigo Serlei Meu amigo Zofre Diniz Abriantando o programa Show do Esporte Obrigado a você Pela sua audiência Um ótimo final de semana Com muita saúde Com muita paz Segunda-feira 11 horas e 20 minutos Estaremos de volta aqui Ao vivo Para mais um Show do Esporte Fui! Música Música